Salve, salve galera! Essa é mais uma edição do Almanaxi Coleções Galera, eu sou o Ricardo Ribeiro E hoje venho trazer pra vocês aqui O review do baixinho, tá? Mais marrento e mais querido da Marvel, galera Falando aqui, ó Esse review hoje é dedicado a Wolverine, galera Tá ok? E antes de começar, galera Eu quero pedir a todos aí Aqueles que ainda não se inscreveram Se inscrevam no Almanaxi Coleções Ok? Acompanhe o Almanaxi Coleções Do grupo mais animado, mais agitado do Facebook A Almanaxi Coleções no Facebook E acompanha o Almanaxi Coleções no Instagram E quero trazer aquelas imensas boazinhas, tá? Pra manter aquela velha tradição Aos novos inscritos no canal Beleza? E galera, sem enrolo, sem enrolação Hoje é o seguinte, tá? Em 1990 Chegou pra nós Aqui no Brasil Depois de brilhar Intensamente Nas aventuras dos X-Men E após A sua primeira aparição Nas histórias do Hulk Wolverine Começou ganhando Grande destaque Frente as histórias Dos X-Men Pra nós aqui Ela chegou muito Antes de ganhar um título próprio Chegou Nas revistas Super Aventuras Marvel Ok? E após A fase da Queda dos Mutantes Nós tivemos aqui A nova mensal Na época de abril A revista número 1 Wolverine Aqui Esse aqui foi o número 1 Wolverine Na época saiu Com arte de De John Bucena E Argumento de Chris Cameron Arte final de Krauss Johnson Krauss Johnson Essa história aqui Marcou a época Que foi a A famosa fase De Wolverine Em Madripo Tipo Após a queda Dos Mutantes Os X-Men Foram herdados Como mortos Então Wolverine Pra respirar Novos ares Pra esquecer A suposta A morte Dos seus amigos Ele foi Respirar Novos ares Em Madripo Tipo Novos aventuras Motivo Pra sair na porrada Com muito vagabundo Lugar cheio De vagabundo Cheio de bandido Mafioso Então era motivo De ele plantar As garras De Adamantio Em quem estivesse Na reta Lá Tá Ó Essa aqui É a edição Número 1 Essa primeira fase Ela levou Coisas de Sete Ou oito edições Na fase De Madripo Essa aqui É a edição Número 1 Eu adorei Muito essas capas Aqui De boa Edição Número 2 Ó Ele adotou O codinome De Kaolho Ó Edições Número 3 Ele já enfrentando Samurai de prata Interligação Com a saga Inferno Tá Aqui Quando saiu As edições De Wolverine A X-Man Já estava Nas edições Depois de 40 Então Se você ver O quão Tão Depois Saiu As edições De Wolverine Edição Número 4 Não vou mostrar Todas Que não A gente vai ficar No review Muito longo Mas eu vou Mostrar As principais Etapas E fases De Wolverine Frente As histórias Ó Edição Número 4 Edição Número 5 Selvagem Caldigada Também gostei Muito Dessa capa Aqui Muito show Edição Número 6 Né E edição Número 7 Um dos capas Que eu mais gostei Encontro dele Com o senhor Tirateima Ó Muito show Tá Já na fase Do Hulk Cinza Muito maneiro E o Wolverine Nessa fase A gente começou Ganhando Muito destaque Muito destaque Mesmo O número Grandioso De fãs Perante A A fase Do Wolverine E automaticamente Enquanto ele Ganhava fãs Ele começou Ganhando inimigos De todo lado Né Um dos inimigos Do clássico Dele Né É Pode dizer Assim Aquela lista Do arco inimigos O dente de sabre Nós tivemos A Tão poderosa E nada Menos Letal Lady Letal Né Ó Essa capa aqui Ficou muito boa Já na fase De Mark Silvestre Não vou mostrar ainda Ó Ó Capa E quarta capa Muito show É A mortífera Lady Letal Né Nós tivemos Os androides Né Que foram lançados Por Donald Pins Pra tentar Atacar O Wolverine Né Que era A pequena LCD E o clone O androide Né A cópia do Wolverine Né Era Outro Wolverine Aqui Aqui ó Que rolou Nessa história aqui Ó Uma armadilha Pra Logan Essa menina Aqui é um androide Né Um robozinho Pra tentar Explodir ele Né Nós tivemos O Omega Vermelho Né Um Um dos Principais Inimigos Do Wolverine E dentre outros Né Que É Perseguiram Aqueles Aí tivemos Os Carniceiros Que originaram Tá Tivemos História Do Carniceiro Que Foram até Tema Né Eles apareceram No filme Logan Né Que 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 mostrou Né A fase Da história Do velho Logan Eles apareceram Em um filme Logan E os Carniceiros Por muito tempo Caçaram o Wolverine Nas revistas Do Wolverine E dos X-Men Né E Seguido Liderados Pelo androide De Donor Peace Ok E tivemos Inúmeras séries Como Eu Wolverine Né É A série É Inúmeras séries Como Wolverine Origens Né É Eu Wolverine De Frank Miller Né Nós tivemos A série Eu Wolverine De Frank Miller Tá Que gerou Inúmeros Elogios Dos fãs Muito elogiados Nós tivemos Nós tivemos Wolverine Origem Que virou tema Também No filme De Wolverine Né É Nós tivemos A tão premiada Né E tão Curtida fase De Marcos Silvestre Perante A revista De Marcos De Wolverine Tá A fase Ó A Marcos Silvestre Ó Capas Belíssimas Wolverine Revolucionário Ok Né É Fase de Wolverine Com o de Lee Né E A pra mim A fase Mais Crítica Né Foi Do Mutante Da Marvel Que foi A perda Do Adamant Né Nisso Quando ele Na saga X-Men Saiu aqui Pra gente Né A saga Atração Fatal Chegou aqui Pra gente Dar um HQ Do X-Men Gigante Número 2 Né Foi a fase Que ele perdeu O Adamant Ele bateu de frente Com o Magneto Magneto Puto Né Da vida Que ele tinha Né É Agredido O Magneto Ele já tinha Ficado Furioso Que em outra História Ele tinha Atingido O Magneto Com o Sasgar Tipo Meio que Deixou passar Quando chegou Na segunda Vez Em atração Fatal O Wolverine Repetiu a dose Então ele não Aguentou Deu aquela Rajada De Magneto Que o Wolverine Arrancou O Adamant Todo Do corpo Dele Ele ficou Todo Machucado Todo Né Prejudicado E isso Causou Uma Fúria Magneto Que arrancou Seu Adamant Foi a fase Mais crítica Do Mutante Da Marvel E deixou Ele bem Fragilizado E chegou Totalmente Fragilizado E ficou Numa fase Por bastante Tempo Parecia que Ele não Ia recuperar Mais O Adamant E o mistério Que mostrou Nessa HQ Nessa saga Do Wolverine Que todos Achavam Que a garra Dele Era o de Adamant Não A garra Dele Já era Dele Eles tinham Eles tinham Uma garra Já a origem Original dele Que era o Garra de osso Isso depois Foi mostrado Mais explicadamente Em Wolverine Origem E Ele ficou Um tempo Sem Adamant Depois Passado O período De toda A Adaptação Ele teve Que tentar Recuperar O seu Fator de cura Seu fator de cura Ficou bagunçado Ele tentou Se adaptar E usar Só O Fator de cura E as garra De osso Foi quando Depois Nessa fase Aqui Quase no final Da serviço Do Wolverine Ele foi Capturado Nessa história Pelo filho Do Keibo Isso aqui Que eu estava Querendo enxergar Que ele já estava Virando servo De apocalipse E ele tentou Reimplantar O Adamantio No Wolverine Só que Nesse processo Galera Ele tentou Ele capturou O Wolverine E tentou Reimplantar O Adamantio Nele Só que Nesse processo Ele acabou Usando Um Adamantio Impuro Né E tentou Fazer Reproduzir O mesmo Processo Tá Que foi usado Num Arma X Tá Inclusive É Um das sagas Tipo É Um das sagas Que eu não Mencionei Foi do Arma X Saúde especial Zem Da Abril Né É Muito Comemorado E uma série Até premiada Né O Arma X E esse Esse Adamantio Por ter qualidade Impura Ele acabou Sendo rejeitado Ele não Foi O Wolverine Acabou Sepilindo Ele Não aceitando No corpo Né E Trazendo Trazendo Até ele Essa fase Que eu queria Chegar até vocês Que é a fase Do Que ele Acaba Regredindo E virando A criadora Bestial Tipo É Ele sempre foi Comparado Uma fera Né E Esse Esse Experimento Foi feito Com ele Acabou Trazendo Ele Um Um instinto Bestial E No final Dessa história Ele acabou Matando Né Atacando Com tudo E matando O filho Do Cable Né Assassinando Ele com tudo Né Foi uma fase Que depois Com o tempo Pouco antes Da saga Massacre Né Ele recupera Parte Da sua Ele fica Uma fera Né Fica igual uma besta Fica estranha Mas depois Ele com Pouco Ele vai Com a ajuda Da Electra Esse detalhe Também Ele vai Recuperando Tipo Sua consciência Seu estado Normal Né De menos Feras E mais Humano Tá Esse é o resumo Que eu queria fazer Com vocês Do mutante Da Marvel Um dos mutantes Mais queridos Da Marvel Tá É Eu queria ver Se vocês E Se vocês quiserem Mandem Suas mensagens Tá E De acordo Que Eu posso fazer Aí Uma parte Dois Já pela fase Da Panini Que nos rendeu Também Muita história Boa Galera Várias Histórias Boas Beleza Eu vou Encerrando Por aqui Quem gostar Dê seu like Dê seu joinha Tá Mande seus comentários Seus comentários São muito importantes Valeu galera Eu vou Encerrando por aqui Um abraço A todos E até mais Tchau